Eu queria falar de um assunto, né, depois a gente começa a responder as perguntas que estão aqui, né, mas eu queria falar de um assunto que as pessoas perguntam sempre, e que tem muito impacto na escrita de ficção. Tem também impacto na escrita de biografias, que é como escrever bons personagens, como criar bons personagens. Eu vou dar uma dica, uma técnica que é muito usada em oficinas literárias, e que ajuda a criar a base do bom personagem. Que é uma técnica até simples, é só você precisa se permitir que ela role, né, que é você, escrevendo, tá, você fazer uma longa entrevista com o seu personagem. Então, você se põe na figura de um repórter, uma entrevistadora bem chato, bem pintelho, daqueles que ficam perguntando um monte de coisa, querendo saber bastante, xereta fofoqueiro, né, e você faz o seu personagem, a sua personagem, ir responder. As perguntas são interessantes, que elas sejam, primeiro, a base factual, né, qual o nome completo do personagem, quando o personagem nasceu, inclusive os personagens vão ter um signo, né, onde o personagem nasceu, qual o nome dos pais, se o seu personagem conviveu com os pais na infância, se foi criado pela avó, pelo avô, se foi criado no orfanato, o que que foi, você faz pergunta e faz o personagem responder, ah, sim, eu fui criado, assim, assado. Então, as coisas, primeiro as perguntas factuais, né, então a gente já vai, você já vai ter de resposta o lugar do nascimento, a idade e tal. E aí você começa a perguntar as perguntas um pouco mais aprofundadas, tipo assim, qual o acontecimento que mais marcou você na infância? Você pergunta para o seu personagem, tá? E aí você deixa o seu personagem responder. Você vai ver que é uma espécie de uma magia que acontece quando você permite que a escrita comece a fluir. Nessa conversa com o seu personagem, o seu personagem começa a contar coisas para você. E aí eu vou dizer a você, desligue o seu lado crítico. Nessa conversa, você está escrevendo simplesmente para conhecer seu personagem. Você não está escrevendo o seu romance, a sua história, o seu conto aí. Você só está fazendo a base do personagem. Então, você pode deixar rolar, o personagem pode falar errado, o personagem pode contar uma história que é super parecida com a sua prima. Não tem importância, não tem importância. O personagem pode contar uma história, ah, sim, o que aconteceu comigo, com o meu pai. Um dia ele chegou em casa, o que mais marcou a infância foi que um dia ele chegou em casa, todo ensanguentado, aí conta uma história que foi uma história que você viu em alguma outra história literária. Não tem importância. Tudo aquilo que você leu, tudo aquilo que você viu, tudo aquilo que você conhece das pessoas, vai misturar na sua cabeça e contribuir para formar o personagem. Só que conforme você for conversando com o seu personagem, você pode perguntar se você gosta do seu nome, onde você gostaria de ter já viajado, que você não conseguiu ainda, conforme você vai conversando, você vai deixando que o personagem responda, você vai dando uma realidade para ele, uma realidade psicológica. Você pode até não usar tudo isso na história, ou pode usar, depende, aí você depois vai decidir. Mas, ao ter essa longa conversa, por favor, escreva páginas e páginas, seja um repórter, um entrevistador, xereta, né? Fica perguntando, e a sua mãe gostava de você? Você tinha muitos irmãos? Como é que era a escola? Na escola gostavam de você? Qual era a sua matéria favorita? Sabe, você vai fazendo isso. Conforme você constrói, você não vai construir com a mente, tá? Você vai deixar fluir, você vai ligar esse botãozinho da criatividade que você tem como escritor, como escritora. Você vai deixar fluir esse monte de respostas. Vai formar uma personalidade ali. Esse personagem vai falar com você. O que é bom, porque quando esse personagem começar a conversar com você e te dar respostas que até te surpreendam, é esse o momento em que, quando você colocar ele na história, aí você coloca ele naquela situação de conflito, como eu falei, né? Ele tá lá numa... bem bom e, de repente, aparece um desastre qualquer. Você, por aquela personalidade, você já sabe como é que ele vai reagir. Ele vai reagir com consistência, que é o mais importante que você precisa pra um personagem. O personagem, né? As pessoas que criticam, quando elas leem romance, dizem que o personagem parece uma folha de papel. Ele não tem consistência nenhuma. Por quê? Porque parece que ele não tem isso. Ele não tem passado. Ele não tem gostos. Ele não tem sonhos. Ele não tem nada. É um personagem que ele foi criado exatamente pra funcionar a partir daquele momento ali na história. É muito chato, né? Você põe um personagem de 25 anos que não tem passado. Então, ele pode fazer qualquer coisa. Inclusive, fazer coisas inconsistentes, né? Quando você não faz essa criação, o personagem é louco um dia, é muito sério no outro, e depois ele vira professor e tal. Fica totalmente inconsistente. Por quê? Porque você não deu passado pra ele. Enquanto que, se você for criando isso, você vai ter os gostos, os desgostos, as preferências, os sonhos. Então, na hora que você colocar ele na sua história, você não vai conseguir. Você vai dizer, não, agora eu vou fazer esse personagem ficar louco. Não vai. Não. As respostas que ele te deu é de muita sanidade. Esse personagem não vai ficar louco. Sim, eu lamento. Então, você mesmo vai saber disso. Por quê? Porque você criou um personagem com consistência. Isso é excelente de fazer, não só com o protagonista, tá? É legal você fazer com o seu personagem principal e os personagens em volta desse personagem principal. Se há um antagonista que é um vilãozão, alguém que vai enfrentar ou criar obstáculos pra esse seu protagonista, é legal você fazer também, tá? Por quê? Porque aí você sabe por que que existe um conflito. Você sabe. Ah, o vilão. O vilão nasceu onde? O que que aconteceu? Como é que foi a história? Como é que eram os pais? Foi criado pela avó? Toda coisa. Toda aquela conversaiada, você vai fazer e vai deixar que aquele outro personagem conte pra você qual é a sua vida. E aí você vai ter, né? Nessa conversa, você vai ter a razão daquela pessoa ser capaz de fazer um ato violento, ou por que que ela implica tanto com quem é seu protagonista. Vai aparecer aquilo. Não vai ser, não vai brotar do nada. Nessa conversa vai aparecer o fundo psicológico que permite isso. Eu espero estar sendo clara, mas essa entrevista com o personagem, com cada personagem que você queira fazer aparecer na sua história e queira dar importância, essa entrevista permite uma consistência, uma firmeza, permite que você crie uma trama que resista a buracos, digamos assim. Espero estar sendo clara. Se eu não estiver, por favor, façam perguntas, tá? Mas essa... Deixa eu só fazer um adendo aqui, Laura. Pessoal, dúvidas a respeito de personagens, experiências de vocês escrevendo personagens, vão colocando aqui no chat que eu vou ler também. Isso, ótimo. Tá quieto o chat, né? O pessoal está aqui ouvindo você falar, mas aproveita esse momento, pessoal, pra fazer as perguntas relativas a personagens. Depois a gente abre pra outras perguntas de outras áreas, tá? Mas aproveita esse momento que a gente está falando de personagens, que é uma dúvida muito, muito... Nossa, é repetida direto, direto. E também é um dos grandes erros de quem escreve, né? É não criar o personagem com uma certa profundidade, não ter esse trabalho. E isso a gente vê em livros publicados e livros não publicados, em originais. Isso a gente vê no Watchpad e isso a gente vê, às vezes, até em livros estrangeiros. A gente vê em livros em geral. É o personagem que não tem consistência. Por quê? Porque parece que o escritor, a escritora não se deu ao trabalho de fazer essa conversa pra deixar o personagem criar a vida. Isso vale, gente, pra personagem. E o personagem não precisa ser humano, tá? Eu me lembro de ter lido um livro em que aparecia um dragão e ele tinha justamente esse problema. Ou seja, ele não tinha passado. Então, ele tinha uma série de atitudes que eram clichê. Por quê? Porque a autora não se deu ao trabalho de criar um dragão que tivesse uma personalidade, um passado, uma razão pra estar ali, uma razão pra gostar da protagonista, etc. Então, é muito interessante vocês fazerem isso pra seja qual personagem for. Pode ser um cachorro, um dragão, um ET, o que for personagem na sua história, vale a pena você fazer aparecer. Qual o gosto, qual a infância, como é que aquele personagem foi criado, etc. Quando nasceu, onde nasceu. Se é um ET, onde foi que ele nasceu? Ah, eu tenho um personagem que nasceu em Vênus. Ah, que bom, como foi isso? Onde é? E qual é a cidade de Vênus? E como é que ele foi criado? Em Vênus tem pai, tem mãe? Como é que as pessoas são criadas, entendeu? Você é aquele entrevistador que começa a perguntar, perguntar, perguntar. E o personagem vai respondendo. Você permita, abre a torneirinha da criação, certo? E permita que o personagem vá respondendo. Vão vir imagens na sua cabeça, que você não bloqueie, tá? Ah, imagens malucas, ótimo, vai contando. Se o personagem convidar você, na hora que você abre a criatividade, isso pode acontecer, tá? O personagem começa a interagir com você. Então, se o personagem pegar você pela mão e abrir a janela pra mostrar a casa dele, o quintal, o que é a rua, você olha e você escreva. Escreva o que você tá vendo, tá? Qual é a cena que o personagem te mostrou. Porque tudo isso é um material excelente, é um material que vai entrar muito bem na sua história, na hora que você for construí-la.